Olá, aqui é a Nara Prada, sou especialista em marketing digital e redes sociais para negócios. Se você é novo por aqui, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu joinha no vídeo. Nesse vídeo eu vou te contar como alcançar muito mais pessoas com seus posts. Se você quer aprender como utilizar o Instagram para vender muito mais, fica até o final do vídeo que eu tenho uma quentinha para você. Eu vim falar sobre esse assunto porque várias pessoas já estão perguntando no direct, porque teve algumas atualizações aí do Instagram que deu uma queda muito grande na entrega dos posts aí de várias pessoas. E por isso eu vim comentar sobre esse assunto aí de alcançar muito mais pessoas com o seu conteúdo e com os seus posts. Vamos ver se tem solução? Bora lá? A primeira coisa que você tem que entender é que o Instagram tem um algoritmo muito forte que ele entende quando o seu post está sendo bem recebido pelos seus seguidores. A primeira coisa é que quando você faz uma postagem, o Instagram não distribui o seu conteúdo para todos os seus seguidores, somente para 10%. E aí nos primeiros 20 minutos do seu post, ele fica avaliando se esses 10% estão correspondendo bem à postagem que você fez, se eles estão curtindo, comentando e salvando o seu conteúdo. Se isso acontecer, se nos primeiros minutos você tiver muita interação, muito engajamento, muitos comentários, muitos salvamentos, ele entende que o seu conteúdo é bom e precisa ser distribuído para mais um pouco aí dos seus seguidores. E isso não é coisa da minha cabeça, porque tudo que eu trago aqui são experiências que eu já fiz no meu perfil do Instagram. Então eu vou deixar uma foto aqui para vocês verem que quando eu faço um post de engajamento, que ele tem muito engajamento aí, que é realmente para ter engajamento aí nos primeiros minutos e para elevar o alcance da publicação, as contas alcançadas com a minha publicação é praticamente o dobro da quantidade comum. Então, se você quer ter mais alcance nas suas publicações, invista em atrair a atenção do seu público nos primeiros minutos, tanto para curtida, quanto para comentário, quanto para salvamento. E se você não tem ideia de que conteúdo produzir, que conteúdo de engajamento que é esse que eu estou falando, eu vou deixar o link de um vídeo aqui que eu produzi com seis tipos de conteúdo que você deve ter nas suas redes sociais. Ele vai te ajudar muito. Então nesse vídeo eu te mostrei como você pode alcançar muito mais pessoas com a sua publicação. E diz aqui nos comentários se você já sabia dessas dicas e se você já praticava aí no seu perfil. Ah, e para você que ficou até o final do vídeo, se você não sabe como utilizar o Instagram, é iniciante, está aí bem no básico, quer aprender como utilizar as ferramentas que tem dentro do Instagram, todas as funcionalidades, até a parte das vendas, a Liliane lançou um curso Potencialize o Seu Insta, onde ela praticamente vai pegar na sua mão, vai te ensinar todo o passo a passo para você trabalhar no Instagram e vender muito mais utilizando aí o seu perfil e de forma muito mais estratégica. Se você quer saber e começar a vender agora, utilizar o Instagram no seu negócio aí de forma muito mais estratégica, eu vou deixar o link do curso dela aqui, Curso Potencialize o Seu Insta. Te espero lá. E não se esquece de se inscrever no canal, dar o seu joinha e deixar o seu comentário aqui. Te espero no próximo vídeo. Tchau!